Salve, tribo! Passando pra pedir pra você se inscrever no canal, porque ajuda bastante a gente. E não esqueça de deixar o like, um bom vídeo pra nós. É isso, gira aqui, ó, gira aqui. Beleza. Já vai girando. Bora, Andréas. Bora, Andréas. Gol! Gol! É isso, porra! É você! Pega essa bola! Não comemora! Leva pro meio e siga na pelota! É isso, porra!